Qual é, rapaziada? Tranquilidade, beleza, mano? Tô aqui nesse vídeo pra falar um pouco sobre esse computador da Pichal que eu comprei Tô uma semana com ele Seguinte, rapaziada Primeira coisa a falar é o seguinte Eu tô no estado de Minas, tá ligado? E eu comprei o computador da Pichal e claramente veio lá de Santa Catarina Primeiramente o que eu tenho a falar aqui é sobre o que eu comprei Comprei um filtro de linha junto Também, coloquei no meio ali no carrinho Comprei um filtro de linha Recomendo você comprar um filtro de linha, mano Bom Se você usa estabilizador, para de usar Te dá um conselho, eu pesquisei um pouco E eu vi que estabilizador tem perigo de o seu computador queimar Tá ligado? Você pode perder o seu computador com o tempo Aí, rapaziada, é o seguinte Vamos pro segundo aqui Que é o monitor, né? Mas no caso eu tô usando uma televisão Essa televisão já era minha Só que por motivo de eu não usar a TV Eu não assisti muita televisão Coloquei com o monitor Tá aqui com o monitor Coloquei até as caixinhas aqui Que veio até na máquina ali Botei embaixo só pra dar uma segurada Só improvisando, rapaziada Mais pra frente com o monitor Vai melhorando tudo certinho Tá aqui o headset Bem humildão Bem humildão, tá ligado? Acho que era o mais barato que tinha lá Tá ligado? Toda essa especificação de coisa aqui Rapaziada Eu vou tá deixando aqui no link da descrição Beleza, mano? Vou tá deixando no link da descrição Aqui tá o headset Aqui tá o teclado Da TGT Tá aí, ó Tem três cores aqui nele O mouse Também da TGT Comprei junto Um kit Tem o mousepad Também, rapaziada Que veio Esse mousepad que você tá vendo aqui Não é o mousepad que eu comprei Ele não veio junto É o meu Eu já tinha esse mousepad Que eu gosto de mousepad grande Tá ligado? Principalmente se você joga Você tá ligado Tem que ter um mousepad grande Talvez esse aqui é exagerado Mas pra mim É bastante útil O mousepad que veio nele Está até aqui, mano Ó Sem ter noção, tá ligado? Eu nem tirei o bagulho da caixa Do plástico Ó É da TGT O mousepad aqui É da TGT Aí se você quiser ter uma noção De tamanho aqui, ó Colocar aqui, ó Pra você ter uma noção Aí fica mais ou menos assim, ó Então pra mim Sei lá Pra mim é pequeno, tá ligado? É um tamanho até que bom Mas pra mim é pequeno Então, mano Eu tô usando esse aqui mesmo Esse aqui não tá sendo utilizável pra mim Mas enfim, rapaziada Estamos aqui Tem aqui a máquina É... Três fãs tem aqui É um computador bem bonito, mano Bem... Eu acho bem bonito ele Aqui tem lá O processador O cooler Aqui as duas memórias Que eu coloquei duas memórias Então tá com 16GB de RAM A fonte É de 500 É... Eu vou tá deixando a especificação disso aí No link da descrição Que é da placa-mãe Tá ligado? O processador é um AMD Ryzen 5 4600G Então... Esse é o processador dessa máquina Tem uma placa de vídeo integrada Quem tá ligado sabe disso Processador da AMD Não é uma placa de vídeo dedicada Então se você tem um projeto de... Tem um computador mais potente, mano Investe mais Compre uma placa-mãe melhor Que essa placa-mãe minha aí É só de entrada É bem o meu dono Tá ligado? Aí você coloca uma placa de vídeo Coloca até uma fonte mais forte Rapaziada É isso aí Ó, mano É... Também veio esse antivírus aqui, né? É... Pra mim, prêmio Não sei se lá na hora Tinha alguma coisa falando que vinha Mas veio Eu até achei estranho assim Que eu liguei o PC É... Tava aí Tá ligado? Pra quem quiser saber Eu comprei esse computador montado, mano Não foi desmontado Foi um computador montado Ele já veio montado Então... Tá ligado? Eu acho que aí é mais um pouco da segurança Da... Da Pichal Porque o computador veio montado E veio em taque Bem embalado Veio bem embalado o computador direitinho Nada quebrado Veio tudo inteiro Tudo certinho Se eles vieram Tá tudo tranquilo Tudo certo Então é isso, rapaziada É... Um computador bem de entradona Eu acho mesmo, assim Pra algumas coisas Não dá pra rodar tudo no talo Alguns jogos também não vai rodar no talo, mano Tá ligado? Mas dá pra você rodar ali Talvez numa qualidade gráfica média Dependendo se o jogo for muito pesado Vai rodar no baixo Mas... Acredito que até rode Pesquisa aí no YouTube, mano É... É... Essa máquina Se você... Achou legal pra você Pesquisa lá Teste de jogos No YouTube Que aí você vai estar vendo Se roda ou não Tá ligado? É... Mas fiz esse vídeo aqui Só pra mostrar pra quem tem interesse De comprar máquina E não sabe de um site ainda Ou já pesquisou e não confia Mano... Pode comprar Confiança Tá ligado? Não tive problema nenhum Foi tudo seguro Tudo certo, mano Eu tava até pensando em... Abrir um canal no YouTube Tá ligado? Pra... Pra mim Mas eu tô em dúvida ainda Porque é um computador bem de entrada Até roda as paradas Mas aí... Não é nem por causa do computador E sim Eu acho que por causa do tempo Mas eu tenho vontade de abrir um canal no YouTube E eu tô pensando ainda Mas é isso, rapaziada Computador muito bom Vale a pena Se você tem interesse Se tiver o dinheiro Se não tiver, junta Compra Porque eu consegui Se eu conseguir, você também consegue Tá ligado? Então é isso mesmo, rapaziada Tamo junto Valeu